Bom dia, bom dia família! Domingou, vamos dar aquela aceleradinha Não conheço o pessoal que vai estar lá não, achei num grupo família, aí um parceiro falou Eu acho que eu vou, eu acho, porque ele não vai não Aí, eu tô meio atrasado, vou passar ali pra abastecer Domingão, 8 horas da manhã, os caras vão sair de lá Ó, tá a gásulina que a limpa estão Gásulina que vai viram? completa aí, completa aí, mas não precisa completar até a boca não, porque depois senão fica vazando, tá bom, vem fio, aí Ah é, não tem a ativada né, não tá puxando né, vamos jogar pro outro então, pode ter comum, não tá puxando não, tá vindo bem devagarzinho Jogar na outra, qual que é o bico que tem ativada? Não, não tá puxando mesmo, pode jogar com um então Marcha família, putz, eu não tenho ativada já, ainda bem que não vai andar em alta velocidade, não é suave Tá bom, tá ótimo, é, crédito É, peraí, vamos só Aí pronto Certinho? Não, não, obrigado viu, bom serviço Demais essa família Tem minutos pra tá lá, pra encontrar os caras Agora de manhã também é meio perigosinho né, pode ficar muscando muito E aí 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 Então família, encontrei o brother meu Kid com esse grupo aí É... Em busca do top speed Aí... Ele foi dar rolê direto pros caras Ele já andou lá, não sei nem se ele tá lá Não me responde, deve tá dormindo Ah, vamos dar um rolêzinho pra ver, né Só que aí, porque os caras não... Ele vai acompanhar o rolê que eu vou gravar Mas os caras, porque parece que não acelera não Vai na manhinha, pra... Velocidade de via E vai bem tranquilo Então hoje vai ser um rolê bem sossegado, velho Olha o trânsito Vixe, tá parada A queda levantada Não demorei nem 3 minutos pra chegar aqui, mano Sério, não Rápido, hein Agora tem que pegar os caras saindo Vamos ver se tá o freio já Olha... Vixe Maria Uma grada já tem uma hora Vixe Maria Ah, deu um secado aí já Vou baixar essa placa, né Ó Ó Vai ter os caras aí já Eu não sei se ele vai vir Ó Ó Ó Ó Ó Ó Chegou, família Vou finalizar aqui o vídeo É nóis Ó